Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí do canal e vamos lá, vamos mostrar pra vocês que é uma parada. Eu fiz um vídeo anteriormente aí, anteriormente não, mas há algum tempo atrás que esse vídeo aqui ó, essa é para quem curte Gamerscore. Nesse vídeo eu mostro pra vocês como usar o True Achievements pelo Xbox pra você buscar dicas de como concluir suas conquistas de tais ações, vídeos, guias de como conseguir todas as conquistas dos seus jogos aí, seja em qualquer jogo. E também caso algumas conquistas sejam secretas, você descobrir o que é aquela conquista, no caso, buscando o True Achievements, você acaba conseguindo fazer isso. Então naquele vídeo lá eu mostro pra vocês como fazer. Basicamente é fazendo dessa forma aqui, você vai clicar nas suas conquistas, vai em cima da conquista que você queira saber, no caso se a conquista for secreta, você vai clicar sobre ela, ou mesmo que não seja secreta, você vai clicar, vai aparecer buscar no True Achievements. A partir do momento que você faz isso, ele vai buscar no True Achievements um guia pra tal conquista que você clicou. Caso tenha vídeo, caso tenha um guia mais especializado, ou apenas uma descrição de como fazer, vai aparecer aqui da forma que você conseguir, da forma que eles acham mais bacana pra você realizar a sua conquista. Só que, dessa forma, olhando no Xbox, eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade pra traduzir isso daqui, que eu não sou tão bom em inglês. E, cara, eu notei que muitas das vezes também, aqui não aparece tudo que aparece no PC. Então eu vou mostrar uma forma até mais eficiente de como usar o seu True Achievements no PC e traduzir de uma forma bem fácil pra você conseguir fazer as suas conquistas. Então esse vídeo será mais um complemento do outro vídeo que eu tinha feito aí, no caso, aquele vídeo anteriormente, beleza? Então vamos agora aqui para o PC, que eu vou mostrar pra vocês. Só mais uma coisa aqui, lembrando aqui, eu tô no Xbox, que eu vou mostrar já uma vez. Minha Gamertag é xromariogamer, caso vocês queiram me adicionar aí. Então é isso daí, ó. x espaço romariogamer. x romario, x espaço romario, espaço gamer, beleza? Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Agora vamos aqui para o PC. No PC, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o True Achievements. True. Deixa eu ver a rá aqui. True. True. No caso, o meu aqui já tá aqui nos favoritos aqui, ó. True Achievements. Cliquei ali. Pronto. Vai abrir aqui no PC. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer a sua conta. Você vai ter que logar a sua conta. É muito fácil. Assim que você clicar aqui, aqui em cima vai estar escrito aqui, logar ou criar. No caso, você vai criar se você não tem. E no caso, vai criar com o sugo gamer tech. Você joga, você faz suas conquistas. Você tem interesse de fazer as suas conquistas. No caso, a minha aqui, está aqui o jogo, que é a X-Romario Gamer. No caso, eu tenho 120.530 de gamers. Agora que valem, equivalentes a 179.000 pelo poder de dificuldade das conquistas, beleza? Então aqui, dessa forma aqui, tem muitas coisas que você pode mexer aqui. Tem várias parasitas e comunidade, um monte de coisa. Só que eu não costumo mexer nisso tudo aqui, porque eu não gosto de ficar perdendo tempo com isso. Mas o que eu gosto mesmo do True Achievement é justamente para pegar as conquistas e pegar as dicas das conquistas. Passando sobre o mouse aqui, no seu nome, você vai ter várias opções. E as opções que eu mais uso é essa daqui, o My Games, que você vai ver todos os seus games que você joga. Ou My DLCs também, que você vê as DLCs separadamente para você pegar as conquistas dela. Isso aqui são as coisas que eu mais uso aqui no True Achievements. Eu vou clicar aqui no My Games, você vai ver aqui da forma que você tem jogado o último jogo em diante, para você ter acesso. Caso seja um jogo muito antigo, você queira saber, mesmo que seja um jogo que você não tenha jogado, você queira saber as conquistas dele, como que são, se são fáceis, quantas pessoas completaram ele. Você pode clicar aqui do lado aqui e pesquisar sobre os jogos. Pesquisar, sei lá, faz de quando o Far Cry 5 já tenha lançado e você não pegou e quer saber como são as conquistas. Você pode clicar aqui, Far Cry 5, vai aparecer a lista de conquistas dele e você vai ter acesso à lista de conquistas. Aqui, no momento, eu estou jogando o WRC 5, mas eu estava usando, usei muito aqui no True Achievements para pegar algumas dicas no Forza Horizon 3. Então aqui eu não consigo completar, porque eu sou péssimo em Drift, tá ligado? Mas eu peguei muitas dicas no True Achievements aqui, então ajuda bastante. Vou dar um exemplo para vocês, vou clicar aqui no Forza Horizon 3. Ele vai abrir aqui e aqui você pode, ó, todos os Achievements, no caso, usando pelo PC, você pode usar também a opção de traduzir. Então vamos lá, agora, uma das facilidades que você pode aproveitar aqui no PC também é a opção de traduzir a página aqui. Eu estou usando o Google Chrome, vamos clicar em Traduzir, a página está sendo traduzida, essa página foi traduzida. Então fica até mais fácil para você ver as opções aqui, ó. Aqui são todas as realizações, são todas as conquistas, no caso, todas as conquistas do jogo vai aparecer aqui. Se você colocar só as que eu ganhei, no caso, você vai ver só as que ganhou, né? E aqui você pode colocar só as que eu não ganhei, no caso, que são as interessantes para você olhar, né? Para você tentar fazer e buscar os guias dela. Então, dessa forma, você vai ver aqui, ó, todas as conquistas que eu não ganhei. A maioria, o aqui em cima aqui, é do jogo base. Se você descer aqui embaixo aqui, vai ver que é DLC, ó. DLC do Brisa de Montanha, se você descer mais embaixo, vai ver a DLC do Hot Wheels também, que eu não concluí algumas. Você, descendo mais embaixo ainda, você vê o pacote do Rolling Gun, que é uma conquista também de Drift, que eu não fiz, que eu achei chata pra caralho. Que eu não consigo fazer Drift, velho. Então, dessa forma aqui, você pode clicar aqui em Guides, que seria guias, né? Vou abrir uma nova aba aqui. Você vai ver várias opções para concluir aquela conquista. Você pode traduzir aqui também. E muitas das vezes tem até vídeos, como nessa forma aqui, tem um vídeo aqui embaixo que você pode assistir no PC. Ó, lembrando que aqui tá tudo em inglês. Então, aqui no caso, você traduz a página, você vai ter acesso às informações em português. Então, vai facilitar muito, cara. Vou traduzir também aqui novamente pra vocês verem. Essa página foi traduzida. Beleza, ó. Carro. Carro você tem que usar. 1991, Rony Gun, não sei o que, não sei o que. Sugeriu instalação Sintonia Sand in Drift. No caso aqui, você vai traduzir esse... Você vai instalar esse pack aqui no seu carro pra ele ficar potente pra você conseguir fazer a conquista. No caso aqui, o cara tá mostrando a conquista, ó. Vamos clicar no vídeo aqui pra gente ver. Como é que tá mostrando o som aqui? No caso, ó, ele entrou numa área de drift. A conquista é conseguir 50 mil pontos com esse carro. O cara tá conseguindo fazer... O cara tá conseguindo fazer uns 100 mil, ó. 83 mil pontos com esse carro. Então, basicamente, você viu um vídeo de como fazer. Aqui tem algumas informações adicionais. No caso aqui também tá mostrando a área que você tem que usar para fazer essa conquista. Então, cara, isso ajuda muito, cara. Ajuda muito. E eu não tinha visto essa daqui. Acho que isso aqui dá até pra mim tentar fazer, né. Já que não é aquele drift que você fica toda a vida fazendo drift. É um drift que dá pra fazer um pouco mais fácil. Eu sou péssimo em drift. Então, essa foi a forma daí. Esse foi o vídeo que eu quis mostrar pra vocês. Dessa forma de facilitar de como conseguir pegar as suas conquistas. Conseguir guias. Conseguir uma tradução do Triatimates. Até mais bacana pra você utilizar aí do que na forma que eu mostrei anteriormente. Que era só pelo Xbox. Então, aqui tem várias opções. Você pode aqui também navegar por aqui. Faz a tradução ali. E navegar e vai descobrindo novas opções aí pra você usar o Triatimates. Eu uso somente para meus jogos aqui. Para ver as conquistas. E para pegar guias. É a forma que eu acho mais eficiente aí. E não tem por que eu ficar navegando isso aqui. Eu quero jogar. Tá ligado? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Deixa um complemento aí embaixo aí sobre o que vocês acharam sobre isso aí. Se você já usa. Se você não usava. Se você acha bacana. Essa é a forma que eu mostrei pra vocês aí. Se vai te ajudar. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi. E foi. E foi.